Salve Princesa Isabel Salve Princesa Isabel Que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros Dando sossego a todo negrão Salve Princesa Isabel Que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros Dando sossego a todo negrão O samba é bom O samba é bom demais Vocês O samba é bom O samba é bom demais Eu sou brasileiro Nascido e criado no Rio de Janeiro Diz Eu sou brasileiro Nascido e criado no Rio de Janeiro Sou Sopra Suzi Sou brasileiro Diz Sopra Suzi Sou brasileiro Quem gosta de samba Quem gosta de samba Quem gosta de samba Aí negrão Quem gosta de samba Quem gosta de samba Quem gosta de samba Ai negrão Soube Princesa Isabel Que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negros Dando sossego a todo negrão Soube Princesa Isabel Que Deus dê o céu pelo seu coração Por libertar os negrão Dando sossego a todo negrão Deixa o primeiro O samba é bom O samba é bom O samba é bom demais O samba é bom O samba é bom demais Eu sou brasileiro Nascido e criado no Rio de Janeiro Diz Eu sou brasileiro Nascido e criado no Rio de Janeiro Diz Sou brasileiro Eu sou brasileiro Nascido e criado no Rio de Janeiro Eu sou brasileiro sou brasileiro E o sul, e o sul, e o sul Sozinho, sozinho